Jesus, Pão e Água da Vida Jesus é a fonte da água da vida, a única que mata a sede de nossa alma. É pão que nos alimenta e sustenta nessa jornada que empreendemos rumo aos belíssimos e altíssimos céus. Nos perigos sempre será nossa guarida e nas tempestades a voz que tudo acalma, protegendo a embarcação que dirige e orienta, a qual vai levando o mar afora para a glória a todos os seus filhos amados e fiéis. Jesus, na batalha por nossa remissão, não trabalha e nunca trabalhou sozinho. Deus e o Espírito Santo ao seu lado vão abrindo portas e aplainando caminhos. E por essa união uma grande e feliz nação vai se formando. E cantando e louvando, segue marchando buscando a celeste cião. Que bom conhecer e viver uma nova vida debaixo da gloriosa graça de Deus. Por profecia acerca dos males e daquilo que eles nos proporcionam, o nosso Senhor maravilhoso nos avisa e desta forma vai resguardando os seus. Quanto à doutrina, tudo nos ensina e visando ser mais e mais perfeitos, vamos comendo desse pão e bebendo dessa água pura e cristalina, que nos dão perdão e salvação, tornando-nos assim, dos céus sem fim, exaltados, glorificados e eternos cidadãos. Música 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 Música